Dia 23 de agosto 2023 A passagem vai ser No horário GMT De 13h14 A 13h27 No momento o satélite saiu da Antártica E já está chegando na América do Sul Já já estaremos no ar aí com ele Bom, iniciou a passagem Do satélite Ele entrou agora na Vamos ver se a gente Consegue algumas estações Ele vem pelo mar Para mim aqui, pelo sul É uma boa Vamos ver se ele está ativo Acho que o satélite anda meio Meio paradão Aí está aí A Papayanque 1 América Xingu P1 América Xilófono Papayanque 5 India Whiskey Ok, Lima União 1 Japão, Canadá, Japão Ok, Lima União 1 Japão, Canadá, Japão Papayanque 1 Papayanque 1 América Xilófono Japão, Canadá, Japão Copiado Ok, Papayanque 2 Papayanque 1 Papayanque 1 A X 5 9 Pimentel Opa 5 Limão Whiskey 1 América Xingu Obrigado Marcelino Um abraço Obrigado Papayanque 2 Papayanque 5 India Whiskey Papayanque 5 India Whiskey Papayanque 2 Papayanque 5 India Whiskey Papayanque 5 73 Marcelino Obrigado Papayanque 1 América Xerra Lima União 1 Unifor 1 Indy Alfa Xerra 5 9 Ok, Lima União 1 Índia Alfa Xerra Papayanque 1 América Xilófono 5 9 Lima União 1 Índia Alfa Xerra Papayanque 1 Capó Canadá Capó Lima União 1 Limpó Lima União 1 Índia Alfa Xerra Papayanque 2 Papayanque 5 Papayanque 5 Santiago Esse é tubarão Papayanque 2 Papayanque 5 Papayanque 5 Lima União 1 Índia Alfa Xerra Papayanque 1 América Xilófono Santiago 5 9 7 e 3 Ok, Papai Yankee 1 Juliette Oscar Papai Yankee 1 América Xingu Copiado, João Ok, bom dia, um abraço Canadá Xilófono 90 Ok, Canadá Xilófono 50 Alfa Romeo Serra, Papai Yankee 1 América Xilófono, Miguel Papai Yankee 1 América Xingu Canadá Xingu 90 Romeo Charlie Unifor 59 Ok, 59, graças pelo contato Papai Yankee 1 América Xingu Copiado, Papai Yankee 1 Juliette Oscar Papai Yankee 1 Juliette Oscar Papai Yankee 1 Juliette Oscar Canadá Xingu 90 Romeo Charlie Unifor 59 5, 9, 10 Canadá Xilófono 90 Romeo Charlie Unifor 5 Delta Delta Charlie 59 Miguel Ah, por favor Canadá Xilófono 90 Romeo Charlie Unifor 5 Delta Delta Charlie Por favor, repita o prefijo Canadá Xingu Canadá Xilófono 90 Pio 5 Delta 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 Charlie Copiado Pio 5 Delta Delta Charlie Canadá Xilófono 90 Canadá Xilófono 90 Papai Unifor 5 Hotel Alfa Romeo 59 Miguel Papai Unifor 5 Hotel Alfa Romeo Papai Yankee 1 América Xingu 5 9 GG 87 Papai Unifor 5 Hotel Alfa Romeo Papai Yankee 1 JO 5 9 Papai Yankee 1 JO Papai Unifor 5 Hotel Alfa Romeo 5 9 Unifor 5 Hotel Alfa Romeo 5 Hotel Alfa Romeo Papai Yank 1 American Xingu Papai Yankee 1 Papai Yankee 1 JO 59 Ali o 1 ID Alfa Cerro 5 9 Li alta alfa..." Papai Yankee 1 JO 5 9 Papai Yankee 1 JO 5 9 스 45 Papai Yankee 1 JO 5 9 CQ90, Romero Charlie Uniforme, Papatango 9, Bravo Mike, 5-9 Papatango 9, Bravo Mike, Papai Yankee 1, Juliette Oscar, 5-9 Papai Yankee 1, Juliette Oscar, 5-9 Papai Yankee 2, Ian Papai Yankee 1, Juliette Oscar, meu 5 Delta, Delta Charlie, 5-9, Jodanismo Ok, meu 5 Delta, Delta Charlie, PY1J Papai Yankee 1, América, Xingu, QRV Chilofono 90, Romero Charlie Uniforme, Papai Yankee 2, Ian Juliette, 5-9 Papai Yankee 1, América, Xingu, QRV Papai Yankee 2, Ian Papai Yankee 1, América Papai Yankee 1, Papai Yankee 1, América Papai Yankee 2, Papai Nico秋, tabernista e imaginau o técnico de 4L Colima Tango, copia Papai Anki 1, América Xingu Papai Anki 1, América XEI, Papai Anki 4L Colima Tango, 5-9 Ok, 5-9, GG 87 4L Colima Tango, 5-9, Lima Iolo, Japão, Canadá, Japão Lima Iolo 1, Japão, Canadá, Japão, Papai Anki 4L Colima Tango, 5-9 Lima Uniforme 1, Japão, Canadá, Japão, Papai Anki 1, J5-9 Papai Anki 4, L Colima Tango, 1-J5-9 Papai Anki 1, América XEI, Papai Anki 1, América XEI, Papai Anki 1, Papai Anki 5-9 Papai Anki 9, Papai Anki 5-9, Unua Japão, Canadá, Japão 1 no Japão, Canadá, Japão, 5-9, graças Um abraço, Gustavo Retorno e um abraço, 5-9 5-9, abraço Papo 5-9, pera o Mike, Papo Transforme 4, Acolimantango, 5-9 4, Acolimantango, 5-9 Grato Ok, Papai 1, Papai 1, Juliette Oscar, copiado Papai 1, América Xingujo, copiado Papai 1, Local Europa, Copiado Papai Uniforme 4, Acolimantango, gjorde 1, Alfa Sierra, 5-9 5-9, Papo Transforme 4, Acolimantango, 5-9 20, dentro Papai 1, América Xingujo Papai 1, Alpha X, Rey Papaiank 1, América Xingu Alfa Oscar 91 Papaiank 1, América X-Ray Papaiank 1, América X-Ray A Fox Yankee 5, Hotel Bravo Fox Yankee 5, Hotel Bravo Papaiank 1, Alfa X-Ray 2nd an F, 2nd an F, saída Satélitezinho nota mil